Ó Senhor Todo-Poderoso, olha pra mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim, não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que ele nunca cortará o cabelo. Tá aqui, 1 Samuel, a história de Ana, no capítulo 1, eu li apenas um trecho e eu quero continuar meditando aqui nessa palavra. Obrigada, Zusa Picui, que já compartilhou. Deus abençoe você, minha amada, também a irmã Odemice, já compartilhou. Eu agradeço muito porque eu sei da importância dessa palavra e sei como ela transforma vidas, eu sei como Deus tem falado aos corações e vai continuar falando. E eu preciso que você seja esse canal de bênçãos, tá bom? Ontem nós começamos essa palavra e eu gostaria de dar continuidade nessa semana, sempre trazendo um tema em cima dessa história. A história desta mulher de Deus, essa mulher que confiou, acreditou e venceu. Mas ao mesmo tempo uma mulher angustiada, uma mulher triste, porque ela tinha um problema enorme. Ela era insultada, ela era humilhada por conta da sua esterilidade, ela não podia ter filhos. Ana, esta mulher que eu estou falando hoje sobre ela, ela não podia ter filhos. A Bíblia diz que o Senhor tinha cerrado a madre dela, ou seja, ela era infértil. Naquele tempo ela era considerada uma mulher amaldiçoada. Era como se Deus tivesse olhado pra ela e tivesse tido repulsa dela e dito assim, ela não vai ser capaz de gerar filhos, então, que seja amaldiçoada para o resto da sua vida e não tenha filhos. Era assim que as pessoas acreditavam que as coisas aconteciam. Então, essa mulher carregava sobre si um peso muito grande. Além da questão emocional de não poder dar filhos ao seu marido, ela também era vista pela sociedade como uma mulher desprovida da benção de Deus. E ela também era vista pela sociedade como uma verdadeira maldição ambulante. Essa era a Ana. E além de todo esse sofrimento, ainda tinha uma mulher dentro de casa chamada Penina, que era outra esposa do seu marido Eucana, que vivia atormentando a vida dela. Então, imagine que essa mulher, ela vivia verdadeiramente dentro do olho de um furacão. Essa mulher vivia num mar, numa verdadeira tempestade. E aí a história de Ana é uma história muito simples e que a gente consegue tirar tantas lições, tantas lições grandiosas. Primeiramente, amado, amada do Senhor Jesus, a gente aprende aqui na palavra que nós precisamos enfrentar. E ontem nós falamos especificamente sobre essa palavra enfrentar. Enfrentar o que for. Eu não posso recuar por conta de Penina, tá? Essa palavra aqui é pra você que tá pensando em recuar por conta de uma palavra contrária. É você que tá pensando em recuar, em desistir de tudo por conta de alguém que se levantou contra você. Por conta dos inimigos, né? Por conta das fofocas. É você que tá pensando em recuar por conta disso tudo. Por conta das dores emocionais, você que tá dizendo assim, ah, não vale mais a pena. Enfrente o que for, mas nunca se entregue diante dos problemas da vida. O segredo é olhar pra Jesus. Mas hoje eu quero falar sobre a humildade. Sobre o quebrantamento de coração. Amado, isso aí faz toda a diferença. Toda a diferença. Na vida de um servo de Deus. Na vida de um servo fiel. A palavra humildade, ela vem do latim. Ela vem da palavra humus, que significa terra. Você sabe o que é isso? É você lembrar sempre, você ser humilde, é você sempre lembrar que você não é nada. Que você veio da terra. Que você foi formado do pó, do barro. Aleluia. Do barro. É isso que você é. É assim que você foi formado, é você se lembrar disso. Que você, por si só, você não gosta das coisas de Deus. Que você, por si só, você não gosta de orar. Que você, por si só, você é um frouxo. Que você só é alguma coisa, que vale alguma coisa, porque Deus te dá o valor, entende? Humildade. Humildade. É você reconhecer a sua dependência de Deus. É você reconhecer que você não vai conseguir enfrentar esse problema sozinho. Sem oração. Sem ajuda do Senhor. Dependência de Deus. Humildade. Você consegue entender que isso está completamente interligado? Mas talvez você esteja querendo enfrentar essa situação com esse coração duro aí, que você nasceu com ele. Esse coração que não se deixa ser moldado por Jesus. Esse coração que bate o pé e diz assim, vai ser do meu jeito. Aleluia. Esse coração que se segura, que trava com todo mundo. E diz assim, eu quero assim, vai ser assim. Todo mundo vai ter que se curvar o que eu quero. Jesus está falando com você nessa manhã e dizendo assim, ei. Ei, mulher de Deus. Não se esqueça que você depende de mim. Não é como você quer, é como eu quero. É porque a gente é assim. A nossa natureza humana é essa. A gente não pode ficar querendo se enganar, achando que a gente é bonzinho, que a gente nasceu. Ah, minha mãe sempre disse que eu era uma bebezinha, a coisa mais linda. Eu nunca dei trabalho. Eu cresci, eu fui uma adolescente maravilhosa. Eu, depois adulto, hoje eu sou uma mãe tão boa. Eu sou uma coisa linda de Jesus. É, tem gente que se acha tanto, mas não é nada. Começa a olhar pra si mesmo e só consegue ver as suas qualidades. Vamos começar a olhar os nossos defeitos, amados, pra gente começar a mudar. Vamos começar a olhar pra gente e ver dentro da gente aquilo que não presta. Porque a gente só consegue olhar pras pessoas e ver o que não presta nas pessoas. Eita, Jesus está falando nesta manhã. Olhe pra dentro de você. Ei, seu orgulhoso. Ei, sua orgulhosa. Olhe pra dentro de você. Tem muita coisa aí que precisa ser quebrada por Jesus que você não tá deixando ele quebrar. Porque, amado, o Senhor Jesus nos dá o poder de escolher. A gente que escolhe, entende? Ana poderia ter escolhido ficar lá no lugar dela. Ana poderia ter escolhido também, toda vez que ouvisse uma piadinha de penina, ela poderia ter escolhido rebater. Ela poderia ter escolhido zombar também de penina, mas em nenhum momento aqui na palavra eu vejo Ana rebatendo as zombarinhas de penina. O que eu vejo aqui é Ana escolhendo fazer o melhor. E o que foi que escolheu? O que foi que ela escolheu, Clarice? Ela escolheu correr para os pés de Jesus. Escolha. Escolha. E ela fez isso como? Com humildade. Reconhecendo dependência. Ela reconhecia que nada que ela fizesse poderia dar a ela a bênção de ter um filho. Poderia dar a ela tudo o que ela mais desejava. Nada que ela fizesse. E eu gosto quando todas as alternativas humanas acabam, amada. Eita como isso é bom. É quando a gente chega no nosso limite. Quando a gente já procurou o juiz, o advogado, o médico, o cirurgião, qualquer que seja especialista naquilo. Quando a gente já procurou tudo, o político, a gente procurou já o presidente do Brasil. Quando a gente já foi atrás de tudo, de dinheiro, de empréstimo. Já fez de tudo e nada foi resolvido. As alternativas humanas acabam. E eu gosto é dessa parte. Porque é aí que a glória de Deus é revelada. É aí que quando você procura e não tem mais um remédio que passe a tua dor. Não tem mais uma clínica de internação que resolva o problema da sua saúde. Ou uma clínica de internação para dependente químico que resolva o problema do seu filho. Quando não há um tratamento maior. Amado, amada, é aí que o Senhor começa a agir. Você lembra lá da mulher do fluxo de sangue? Eita, 12 anos sofrendo daquela terrível doença. Sangrava o tempo todo. Era anêmica. Era uma mulher desesperançosa. Mas ela disse, quando ela ouviu falar sobre Jesus. Ela percebeu nela mesmo que a esperança ainda não tinha morrido. E ela disse, se tão somente eu tocar nas suas vestes. Veja só. A gente corre para Jesus, minha irmã. É quando as alternativas acabam. E tem hora que Jesus fecha a porta. Ele sai fechando as portas todas. Papapapapapá. Fechou! E você se encontra olhando para as portas fechadas e dizendo assim. Ou eu me agarro com Jesus. Ou agora, eu vou morrer aqui. Chegou a hora de você se agarrar com Jesus. Chegou a hora de você se agarrar com Jesus. Recebe essa palavra. É Deus falando com você. Chegou a hora de você se agarrar com Jesus. Aí você se quebranta. Você diz, é Deus. Enquanto eu tinha aquele amigo de herado. Eu até que esquecia do Senhor. Porque Ele sempre resolvia minhas situações. Enquanto eu tinha minha mamãe por perto. Meu papai. Eu sempre corria para Ele. Jesus, agora eu não tenho mais, Deus. Eu tinha aquele meu empreguinho. Não era muito. Mas resolvia a minha situação. E aí eu me esquecia do Senhor. Quando eu tinha saúde. Eu vivia aí no meio do mundo. Viajando, esquecendo de tudo. Das coisas espirituais. Mas eu nem me lembrava do Senhor. Ah, enquanto minha família estava unida e com saúde. Estava tudo bem. Aí agora o Senhor fecha as portas. E aí eu me lembro que existe um Deus. As alternativas acabam. E aí eu me lembro que existe um Deus. As portas se fecham. Aí eu me lembro que existe um Deus. E que eu posso correr para os braços gostosos de Deus. Porque é lá que Ele me renova. E a Bíblia me diz no Salmo 51 e 17. Que um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Meu irmão, sabe o que é isso? É o Senhor. Ele faz com que as situações aconteçam. Para que o nosso coraçãozinho duro. De pedra. Seja quebrado. Aí quando esse coração se quebra. A Bíblia me diz que ele não despreza. Ei! Ei coração duro! O Senhor quer quebrar. Deixa o Senhor quebrar esse coração. Engole aí o teu orgulho em nome de Jesus. Engole essas palavras tolas que você tem disparado para todo mundo. Engole. Essa tua amargura. Eu vejo uma não fazendo isso aqui. Ela não descarrega em nenhum momento em ninguém. Ela descarrega nos pés de Jesus. 1 Pedro 5, 7. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Descarregue nele. É Ele quem convida. É Ele quem chama. É Ele quem diz, filho amado. Filho amado. Filha amada. Vem cá nos meus pés. Porque é aqui o lugar de você descarregar a sua ansiedade. É aqui o lugar de você disparar a sua metralhadora de raiva, de descontentamento com as coisas. É nesse lugar. É nos pés de Jesus. Quebrantamento de coração. Meu irmão, não é fácil nos dias de hoje a gente aguentar o que Ana aguentou. Tantas humilhações. Tantas afrontas. Que ela sofre ali de Penina. Penina provocava Ana demais. Ela zombava de Ana. Ela irritava. Olha, mulher sabe irritar a outra que é uma beleza, viu? Ana não podia ter filhos e Penina tinha praticamente um filho todo ano. E eu imagino Ana olhando pra Penina e Penina com um no peito e o outro na barriga. Meu Deus, que situação complicada. Enquanto Ana não tinha nem um filho, Penina gerava, gerava e gerava. Eu imagino Penina zombando de Ana e dizendo assim, já é o terceiro. Eu imagino Penina passando a mão na barriga. Aquele barrigão que as mulheres fazem, né? Eu nas minhas duas gestações, todo mundo perguntava. É gêmeos, é gêmeos. É que era uma barriga que só Jesus pensavam que era dois. Eu imagino Penina passando a mão na barriga e zombando de Ana dentro de casa. Meu irmão, isso uma vez em outra até que a gente aguenta caladinha. Mas dentro de casa, o tempo todo. Meu Deus do céu. Os anos se passando. Eu não vejo aqui Ana revidando as provocações de Penina. Amada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei e eu te compreendo. Porque eu também não sou uma pecinha boa. Ai de mim, se não fosse o Senhor. Eu não tô aqui pra dizer que eu sou boa. Eu não tô aqui pra dizer... Não, não, não. Porque antes de Deus falar com você nessa palavra, sabe? Ele fala comigo. E se eu tô pregando essa palavra pra você, é porque eu também preciso muito dela. E tem hora que eu também tenho vontade de sair disparando. Tudo que eu tenho desejo de falar por aí, isso é a coisa mais normal do mundo. Porque nós somos filhos de Adão. Somos seres humanos pecadores. Mas nós somos controlados, dominados por Deus. E Deus, ele nos dá autocontrole ou domínio próprio. Sabe? E é tempo de você mostrar que algo novo está acontecendo na tua vida. São nessas pequenas coisas que se tornam grandes diante de Deus. Porque são batalhas vencidas. Você se calar quando você tem vontade de falar. Não revidar as afrontas. Segurar o seu desejo. De ver o outro se dando mal. Ou cooperar, pior ainda, cooperar para com que o outro se dê mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Observe bem a sua vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você pode estar cooperando para o mal de alguém, viu? Com a palavra maldita. Com a fofoquinha. Com a confusão que você cria. Com a palavrinha que você distorce. Você pode estar cooperando para o mal de alguém. Eu não vejo a Ana fazer nada disso contra a Penina. Ela teve uma atitude louvável. Do contrário, ela teve uma atitude que agradou o coração de Deus. Ela rasga o seu coração diante de Deus. Coração quebrantado. Segredo da vitória. Ana corre lá para Jesus. Para os pés do Deus Todo-Poderoso. Deus de Israel. E ela vai chorar. Olha o que Ana fez. Meu irmão, eu sei que tem coisa na vida que dá vontade de chorar. Chore. Pode chorar, não é pecado chorar, não. É pecado viver chorando. É errado você ter uma postura de derrotado. E viver chorando o tempo todo. Viver se lamentando o tempo todo. Mas chore, descarregue nos pés de Jesus. Agora, meu irmão, só se levante dali quando você tiver de cabeça erguida. Tome um banho. Ou lave o rosto com água fria. Enxugue as suas lágrimas e vá para a guerra. E vá para a guerra. Feito Ana, porque foi isso que ela fez. Ela chorou aos pés do Senhor com o coração quebrantado, quebrado, quebrado. Sabe o que quebra esse coração? Você tem? Esse coração duro que eu tenho? É essa palavra aqui. A Bíblia diz que essa palavra, a palavra de Deus, é como o martelo que esmiuça a pedra. Tem hora que você bate na pedra. Pá, pá, pá. A pedra está lá do mesmo jeitinho. Nem parece que mexeu. Mas ela está sendo fragilizada por dentro. Certo? A pedra fica lá do mesmo jeito. Parece que nada mudou. Mas o martelo está lá, batendo, batendo, batendo. Pá, 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 pá. Chegou a hora que a pedra se quebra. Se quebra. Coração quebrantado. Ana foi chorar nos pés do Senhor. Olha, se você quiser vencer as suas lutas, se você quiser vencer os seus inimigos, Deus vai chorar nos pés do Senhor. Deus se alegra desse gesto de humilhação, de humildade. Ele vai ouvir o teu clamor. Ele vai responder as tuas orações. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Eu não sei que atitude você tem tomado diante das perseguições, das afrontas, das humilhações, das zombarias aí. Mas eu quero dizer a você, amado, despreze. Você lembra que Jesus, ele desceu a terra, ele foi condenado à morte de cruz por um crime que não cometeu? Mas a Bíblia diz que ele desprezou a afronta, ele não fez caso. Ele não considerou as afrontas, sabe? E eu preciso aprender com Ana. Eu preciso aprender com o meu Jesus. Em vez de revidar, você tem que ir procurar solução. Porque revidar não traz solução pra ninguém. Você revida, você só fica mais estressado. Você só faz a confusão ficar mais quente. Você só põe lenha na fogueira. Vai buscar solução. E onde é que tá a solução, Clarice? É nos pés de Jesus. Agora é pra quem crer. Você só vai encontrar no Senhor, Jesus Cristo. Coração quebrantado. Coração quebrantado é o segredo diante de Jesus. Vai buscar nele. Aí você se ajoelha. Chora. Se levanta. Toma um banho ou lava o rosto com água fria, como eu disse. E parto pra guerra. Porque foi isso que essa mulher de Deus fez. Ana fez isso. Durante a semana nós vamos continuar falando sobre a história. Ana se levantou e foi pra guerra. Sabe o que ela foi fazer, meu irmão? Ela foi pra casa. Namorar com Eucana. Ela cria que o milagre dela ia chegar. Isso é atitude. A Bíblia diz que quando ela se levanta aqui dessa oração, o rosto dela não estava mais triste. Experimente buscar a presença de Deus e só se levantar dali diferente. Só se levantar dali animado. Só se levantar ali renovado pelo Espírito de Deus. Experimente. Experimente. Ver o teu Deus agindo através da tua fé. O quebrantamento de coração faz toda a diferença. Deixa Jesus quebrar teu coração nessa manhã, minha amada. Para aquela causa. Tem algo aí que está emperrando a tua vitória. Tem algo aí que você está duro. É uma falta de perdão. É uma vontadezinha lá dentro. Uma amargurazinha. Uma vontadezinha de fazer confusão. Deixa Jesus quebrar esse negócio. Deixa Jesus quebrar aí. Essas palavrinhas que estão sendo preparadas aqui no coração e na mente. Para serem expostas diante de alguém. Deixa Jesus quebrar esse trabalho aí que você está planejando. Para entristecer alguém. Deixa Jesus quebrar. Deixa Jesus quebrar esse teu orgulho de se achar melhor do que fulana, do que esse crano. Deixa Jesus quebrar. Deixa Jesus quebrar. Aleluia. Em nome de Jesus. Coração quebrantado. O Senhor Jesus, ele age. Ele age. Ele não despreza. Eu quero orar com você agora. São nove horas mais nove minutinhos na sua nova de paz. Nove, nove. Eu já quero orar com você. Vamos falar com o nosso bom Deus. Vamos conversar com ele. Amém?